Tu queres que eu faça as tuas vontades Mas todas elas não posso fazer Tu queres que eu monta prazeres E vivas eternamente a te querer Eu sei que amantei muitos ciúmes Esse direito eu tô e quero ter Porém eu gosto muito das mulheres Mas em primeiro plano está você Quero te dar amor Quero você pra mim Quero sempre seu amor Seu amor Tô dito pra mim Tu queres que eu faça as tuas vontades Mas todas elas não posso fazer Tu queres que eu monta prazeres E vivas eternamente a te querer Eu sei que amantei muitos ciúmes Eu sei que amantei muitos ciúmes Eu sei que amantei muitos ciúmes Quero sempre seu amor Quero sempre seu amor Tô dito pra mim Tô dito pra mim Quero te dar amor Quero você pra mim Quero sempre seu amor Quero sempre seu amor Tô dito pra mim Tô dito pra mim Quero sempre meu amor